Olá, meu nome é Leonardo Vizio Figueiredo, mestre e doutor em Direito, especialista em Direito Público, especialista em Direito do Estado e autor da obra Direito Econômico. Obra essa que se destaca no cenário nacional por ter uma prosa única, por ser uma obra que ajuda na preparação do estudante para alcançar seus objetivos pessoais, profissionais e acadêmicos. Por que Direito Econômico, de autoria de Leonardo Vizio Figueiredo, é uma obra que conseguiu chegar à 11ª edição? Porque a obra traz o programa completo e a preparação total para as principais bancas de concurso público do Brasil na área federal, que é cobrado Direito Econômico, é uma obra pioneira na área, foi uma obra que se destacou no cenário nacional desde meados do ano 2000, alcançando um sucesso editorial que a faz chegar à 11ª edição. Direito Econômico é uma matéria extremamente recente e extremamente complexa, porém extremamente prazerosa de se estudar e se aprender. E, em um cenário de forte crise econômica, entender os meandros entre a economia e o direito é fundamental. Tanto assim é que as principais bancas de concurso público na área federal, estadual e municipal cobram Direito Econômico. As principais bancas de programas de pós-graduação, Lato Senso e Estrito Senso, cobram conhecimentos em Direito e Economia. E, além disso, um conhecimento amplo faz com que a mente da gente se abra, porque o conhecimento não ocupa espaço, mas amplia os horizontes da nossa mente. Entender como o mundo processa, entender como a economia gira, é fundamental para que, nos dias de hoje, o bom profissional de direito obtenha destaque na sua área de atuação. Dessa maneira, Direito Econômico é um livro que vai lhe auxiliar muito. É um livro que conta com a sua versão impressa, com quatro capítulos muito bem condensados, e uma prosa única, escorreita, de fácil intelecção, bem como com material suplementar em livro eletrônico, contando ainda com exercícios extraídos das principais bancas de concurso público do país, gabaritados por esse autor que vos fala. Então, espero que optem por adquirir a obra Direito Econômico, que realmente é uma obra que vai lhe auxiliar nos seus objetivos pessoais, como venho ao longo de mais de 15 anos, auxiliando estudantes acadêmicos e concursantes de direito em todo o Brasil. Obrigado e boa sorte nos seus estudos.